Oi meninas e meninos, e aí? Tudo bem com vocês? Então, mais uma aula do nosso curso de auto maquiagem e agora a gente já vai para o nível de maquiagem mais avançado. Já que a gente viu umas maquiagens mais básicas, mais fáceis, só com uma sombra e tudo mais. Hoje eu vou fazer para vocês o delineado infinito, que eu pedi nos comentários quais eram as técnicas que vocês queriam e vocês comentaram muito o delineado infinito. Então, hoje eu vou fazer um degradê bem bonito com o delineado infinito e uma pele profissional aqui com vocês. Então, hoje não vai ser só os olhos, vai ser a pele também. Então, vai ser uma videoaula mais extensa, mas espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam desse curso de auto maquiagem aqui do YouTube toda sexta-feira, clica muito no gostei para ajudar o engajamento desse vídeo e desse quadro. Compartilhe aí para suas amigas, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita e bora lá fazer essa maquiagem e essa aula que vai ficar incrível. Eu vou começar limpando meu rosto, ó gente, com esse adstringente da Mislari de carvão ativado. Vou pegar um pouquinho aqui no algodão, ó. E aí eu vou higienizar todo o meu rosto, porque eu tô com um pouquinho ainda de maquiagem aqui na região dos olhos, que não saiu tudo. Ontem eu fiz uma make bem pesada. Então, para a gente fazer uma pele bem profissional, a pele tem que estar bem limpinha. Limpa a pele, eu vou vir, ó, com essa bruma, que é água de rosas da Maria Margarida, para hidratar. E já refrescar o meu rosto. Quem tem rosácea, fica a dica, ou espinha, pele muito vermelha, é legal sempre vir com uma bruma que ajuda a refrescar e acalmar a pele. E o hidratante que eu vou usar hoje é este aqui, que é o Hidra Boost, da Neutrodina. Ele é um hidratante mais fininho. Para quem tem a pele mista, a oleosa, ele é um hidratante muito bom, porque ele não pesa. Mas eu tenho a pele normal, a seca, e ele hidrata bem, porque ele é um hidratante bem potente, então dá também para a minha pele. Vou passar aqui com a mão, ó, porque automake eu não vejo problema. Mas se você tem a pele oleosa, é interessante você usar um pincelzinho. Vou potencializar a hidratação do meu rosto com o sérum. Esse aqui é de aloe vera, da Myka Beauty. Por quê? A minha pele, como eu falei, é normal a seca, então eu sinto que eu preciso potencializar a hidratação, tá, gente? E o sérum também faz aquele grudinho para a make durar mais. Como eu vou usar bastante produto, então é bem interessante utilizar ele. Eu estou gravando com a luz natural e softbox, então essa luz... E voltar, gente, me perdoem, mas eu achei que ficou tão bonita a luz, a qualidade da imagem. Conta aqui nos comentários também se vocês gostaram. E aí, de base, eu vou usar a base da boca rosa com a esponjinha. A minha cor é a Maria. Essa base tem um acabamento bem pesado. A minha primeira versão não é a segunda, tá, gente? E eu gosto dela justamente quando eu quero uma pele mais pesada, que vai ser a ideia do vídeo de hoje, tá? Ó, dando batidinhas assim com a esponjinha. Eu vou espalhando toda essa base. Vou usar o corretivo da Elfie, que é um corretivo líquido do tom da minha pele. É um pouquinho mais amarelado, porque vai cobrir melhor a minha olheira do que eu já vim com o corretivo para iluminar, tá? Aí eu espalho, ó, com a esponjinha assim, dando batidinhas. E eu só passo mais na minha olheira, por quê? Aqui na parte central, eu vou passar um corretivo mais pesado, que é esse aqui, que é a La Mousse, da Nath Capelo. Já tem resenha aqui no canal. Essa cor é Peach, que aí vai dar uma cobertura a mais e não vai ficar tão pesado do que eu vir com dois corretivos na parte central. Então, eu só venho com este aqui, ó. A duração da sua maquiagem também vai ficar maior, fazendo essa camada extra com corretivo mais pesado. E na esponjinha mesmo eu pego ele, ó, e dou batidinhas. Tô olhando pra cá, gente, porque meu espelho está aqui. Aí, ó, corretivo aplicado. Vou fazer contorno cremoso, tá? Eu vou utilizar o Beige Escuro da Mari Maria, que é essa base aqui. E vou contornar o meu rosto nas regiões que eu mais gosto, tá, gente? Eu não tenho costume de contornar o nariz, então eu não contorno. Contorno é isso. Você tem que ver o que você quer contornar no seu rosto. Não é aquela regra que é só aqui, aqui, aqui e testa. Se você sente que você precisa contornar a sua testa, você contorna e assim por diante. Espalhe com a esponjinha, que é a maneira que eu mais gosto, mas vocês podem utilizar um pincel do Fiber também, que vocês têm mais precisão. O resto que tem na esponjinha, eu passo aqui, ó, que aí não fica tão escuro e nem marcado. Como eu sou muito clara, eu sempre fico marcada aqui. Então eu só venho com o resto que ficou na esponjinha do contorno, ó. De pó eu vou utilizar o pó da Osh Makeup, tá? Pra selar toda a minha pele. Como é uma pele bem pesada, é interessante que vocês matifiquem bem, ó. Eu pego o pó com a esponjinha e solto com a mão bem levinha pra matificar bem toda a minha pele, porque é muito produto líquido. E aí se eu não matifico, vai transferir bastante e não vai durar tanto a maquiagem. Então é por isso que eu passo bastante pó. Venho com um pincelzão pra varrer todo esse pó e tirar o excesso dele e não deixar nada marcado de pó, porque às vezes na foto, se você não esfumar bem a pele, é aí que pode estourar. Então esfume bem essa pele e matifique toda ela, ó. Ih, bati na câmera, foi mal, gente. Agora eu vou reforçar os contornos e eu vou vir com essa paleta aqui da Mari Maria misturar os dois tons de bronzer, de contorno, enfim. E um pincel chanfradinho, ó, que aí eu encaixo aqui e esfumo com a mão bem levinha, ó. E aí devolve um pouquinho do contorno. Com o pó eu vou contornar a minha testa e vou reforçar aqui também, ó. Passo um pouquinho no nariz assim, só pra dar uma sombra e não ficar branco do corretivo e tudo mais. Vou baixar um pouquinho a luz pra vocês poderem ver como que tá, ó. Que o sol hoje tá bonito. Vou usar de blush esse blush que eu amo. Fica a indicação pra vocês. Oceane Minotti poderia ser embaixadora desse blush. Que é o blush Rosé Gold da Oceane. Eu acho ele lindo, 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 lindo. E aí, ó, eu venho no pincel, no mesmo pincelzinho e passo assim na maçã, ó, do rosto vindo pro bronzer, ó, dando batidinhas. O iluminador que eu vou usar também é um que eu poderia ser embaixadora, que ela vai só no produto, né? Mas a marca também, porque eu amo, que é a Benefit, gente. Esse aqui é o Kuki. Quem acha que eu deveria ser, gente, comenta aqui embaixo. Do Kuki. Gente, eu sou viciada nesse iluminador. E aí eu pego ele num pincelzinho assim e eu aplico dando batidinhas e esfumando, ó. Aí o iluminador fica bem potente do que você só arrastar batidinhas e depois você esfuma e dá mais polimento pro iluminador. Pele pronta pra finalizar essa pele, tirar o aspecto do pó e, tipo, matificar toda ela, tipo, grudar contra a pele, porque esse produto aqui é efeito mate também. Então quem não gosta do efeito de bruma, que fica com aquele efeito muito molhadinho, esse aqui tem um efeito mate. Então ele tem um pozinho aqui embaixo. A MAC tem um estilo de produto assim e aí deixa a pele bem sequinha e bem... Tipo assim, com a bruma, dá aquela sentadinha, né, gente? Então fica de chica. E agora sem fazer muita expressão, eu espero secar. Bora lá fazer o olho. Já preenchi a minha sobrancelha. A gente tem uma aula aqui no curso de precisão. Eu vou deixar pra vocês aqui onde eu ensino a preencher a sobrancelha. Então já vim com ela pronta. Agora pra fazer o olho, o esfumado, eu preciso aplicar um corretivo na minha pálpebra móvel pra servir de fixadora. Eu vou utilizar o da Elfie, que é o mesmo que a gente utilizou na pele. Vou espalhar aqui esse corretivo, ó, com um pincelzinho assim, sair da sintética. Esse aqui é da Playboy. Aí. Eu vou utilizar um pincel menor pra esfumar, que me dá mais precisão, mais fofinho, tá? Esse aqui é da Ico, que é o IK222. Vou pegar a sombra preta primeiro pra começar. É isso mesmo. Então, ó, pego essa sombra preta aqui. Por quê? Às vezes a gente faz todo o degradê marrom e aí vai tentar vir pro preto, abre buraco. Então eu vou pigmentar o preto agora, já que a gente vai fazer o delineado infinito e precisa de preto pro delineado infinito ficar infinito. Então eu aplico o preto aqui no cantinho externo, ó, dando batidinhas. Com a mão bem levinha pra não cair preto na minha pele. Aí, ó, pigmentei só dentro da minha pálpebra e aqui no cantinho externo. Agora eu vou vir com a sombra branca no cantinho interno. Essa sombra branca aqui é uma das que eu mais gosto, que é da Playboy. Ela é muito pigmentada. Pego num pincelzinho assim, ó, de aplicação de sombra. E eu matifico a entradinha do meu olho, ó, dando bastante batidinhas pra essa sombra ficar bem pigmentada. Aí, ó, parece aquelas maquiagens que eu fazia branco e preto pra ir pra balada. Quem mais? Na época que eu ia pra balada. Agora eu vou fazer um ensumado todo, um degradê, tá? Eu vou começar com esse tom laranja porque eu gosto da maquiagem mais quente. A paletinha que eu tô usando é da Jaclyn Hill, que saiu resenha aqui no canal. Aí eu vou pegar essa sombra e vou adicionar ela acima aqui, ó, bem no meu côncavo. Eu vou tentando não sujar ainda o pincel do preto, respeitando o preto ali, ó. E aí eu venho, ó, agora nas bordinhas do preto, tá? Os pouquinhos, ó. Vou vir aqui, ó, também no meio do preto e vou invadir um pouquinho do meio da minha pálpebra móvel, ó. Vou dando batidinhas. Mas agora eu vou esfumar essa parte aqui entre o côncavo e a parte fixa. Só tem que cuidar pro pincel não ficar sujo de sombra preta. Aí, ó, esfumei aqui e continua marcado porque se eu esfumar muito o meu preto, vou sumir com ele. Então eu nem esfumei. Eu só cheguei com esse marrom perto aqui dele, tá? E aí esfumei mais a parte fixa e o côncavo. Agora eu vou pegar, gente, esse tom de marrom aqui, ó, que é bem escuro, pra começar a esfumar a bordinha desse preto entre esse tom alaranjado, né? Pego no meio do pincel porque eu não gosto de ficar trocando muito de pincel e venho aqui, ó, só dando batidinhas. Automaticamente o degradê entre os dois marrons vai ser mais fácil. E entre o preto e esse marrom que é mais escuro também. Então às vezes a gente quer esfumar o preto, ele fica cinza e não fica bem preto. Eu faço dessa forma aqui, ó. Deixa seu like se você ainda não deixou só por essa tica babado, ó. Aqui ainda não tá esfumado, tá? Vou dar acabamento já já aqui com vocês. Mas é só, ó, batidinhas. Venho até aqui fora, ó. E vou dando leves toquinhos. Se você acha que a sua maquiagem tá muito marcada, o que que dá pra fazer? Pegar um pincel limpo e vir e dar uma esfumadinha assim, ó. Que a minha tá um pouco marcada, mas é pra ser bem escura. Mas tá esfumado, tá, gente? E a marcação que tava aqui do preto, ó como tava antes. E ó como tá ficando agora. Ai, perfeito! Agora, pra fazer esse degradê aqui, eu vou vir com uma sombra cintilante. Poderia ser até um marrom intermediário, mas eu quero vir com uma sombra cintilante. Então eu vou usar essa aqui. Como essas sombras são mais duras, eu tenho que pegar com o dedo, tá, gente? Senão não dá certo. Pego assim, ó, e venho aplicando, dando batidinhas. Que aí ela fica esfumada no branco. E também aqui em cima, ó, do marrom escuro e tudo mais. Só não deixa essa sombra aqui invadir o preto, senão ele fica cinzentado. E olha só como já saiu aquela marcação. E muda também um pouquinho a make, né? Dá pra vocês colocarem glitch. Dá pra vocês fazerem o que vocês quiserem. Volto com o pincel só sujo aqui, ó. E dou umas leves batidinhas só pra ficar mais esfumadinho. Com o primeiro tom eu venho um pouquinho aqui, ó. Que aí eu devolvo um pouquinho dele, né? Não vai ficar muito escuro. Uh, e é isso aí. Agora vamos para o nosso delineado infinito. Que é o nosso delineado mesmo, né? O delineado infinito nada mais é que um delineadinho começa fininho. E ele aumenta um pouquinho na diagonal pro final. Dá pra fazer super grosso, assim, bem dramático. Mas eu gosto de fazer ele mais fino. Até pra quem tem olho pequenininho, quem tem olho gordinho. Gente, o que eu recebi nesse curso de gente que tem olho gordinho. E queria maquiagem pro olho gordinho. Então, o delineado infinito é uma ótima opção. Porque não puxa gatinho e fica um olho bem dramático. É a técnica que eu mais faço em atendimento pra olho gordinho. Justamente porque o delineado infinito fica muito mais harmônico do que um delineado gatinho, né? Vou usar o delineador da Bruna Tavares com pinguinho de diluidor. O diluidor que eu usei foi esse diluidor aqui, ó. De maquiagem da Thaís Guerini. Pincelzinho que eu vou utilizar é esse aqui da Ico. Que é bem fininho. Que é 81 mil. Pra fazer o delineado mais fino possível. E aí eu venho aqui, ó, gente. Puxo desde a entradinha, ó. Bem fininho e venho aumentando conforme eu venho pro finalzinho do olho. E eu acabo ele aqui. Por quê? Assim eu consigo ter espaço pra esfumar ele. Do que puxar ele até de fora e não conseguir esfumar, sabe? E olha só como ele quase já sumiu. Porque o nosso preto ficou bem pigmentado. Pego o sombra preta nesse pincelzinho aqui, ó. Que é da Jessup 237. E aí aqui no finalzinho do delineado infinito, ó. Eu dou umas batidinhas pra esfumar ele. Ele sumia até com a sombra preta e tudo mais, ó. Como fica lindo. Aí eu amo esse estilo de maquiagem. E é uma maquiagem também muito bonita pra foto. Agora eu vou passar máscara de cílios pra colar os cílios postiços, ó. Eu gosto de passar máscara antes porque eu sinto que eu não preciso sujar tanto meus cílios postiços. E aí eu consigo usar ele mais vezes porque não me estraga e tudo mais. Então eu gosto de passar máscara antes por conta disso. Vou colar meus cílios postiços. Meus cílios postiços hoje já dá pra maquiar de uma cartelinha que vem em três, ó. Esse aqui, não sei porque eu tô verde aqui, mas... Olha o jeito, gente, eu me maquiando. Vou encaixar aqui. Tem também um vídeo só, eu acho que é na aula, sobre aplicações. Que eu ensino vocês a aplicarem cílios bem direitinho, de uma forma muito legal. Tanto com a pinça, tanto com a mão. Eu acho que essa maquiagem impede um cílios, né? Porque ela fica mais dramática. E aí preenche mais o olhar. Mas uma dica, se você tem um olho gordinho, tente usar um cílios bem arredondadinho, assim, no meio. Porque ele vai deixar seu olho mais alto do que você usar aqueles cílios que, tipo... Que começa menor e termina maior. Porque ele fica grande só no final. E aí, às vezes, acaba deixando seu olho mais caído ainda. Então é um conjunto de coisas que vai realçar aí o olho gordinho. Ou até a pálpebra mais caidinha, gente. Agora eu vou fazer aqui embaixo. Vou pegar um pouquinho da sombra preta, ó. Dessa paletinha. Gente, basicamente usei só essa paleta e aquela sombra branca que é babada, não é mesmo? E aí a sombra preta eu vou colocar só aqui no final, ó. Rente aos meus cílios inferiores. Então eu vou fazer o mesmo degradê da parte de cima. E eu não vou passar nada dentro da linha da água. Se você quiser passar lápis bege, você pode passar. Enfim. Eu prefiro deixar assim mais livre. Por quê? Eu não acho que diminui tanto. E também passar o lápis branco, eu acho que abre demais. Fica meio boneca. Então eu prefiro deixar assim mesmo. Mas é opcional. Vou pegar o marrom, aquele mais escuro. E vou vir aqui do preto pro marrom. E depois com o tom mais alaranjadinho. Ai, gente. Tom mais laranjinha. Pra essumar aqui tudo. Eu essumo até no preto com o tom laranjadinho. Ele vai ficar mais na bordinha aqui de baixo, ó. E aí bem aqui na entradinha eu vou pegar um pouquinho da sombra branca. E vou aplicar aqui, ó. Pra fazer o degradê também. Com o mesmo pincel, ó. Máscara de cílios nos cílios inferiores. Gente. Chegou um livro mega ultra hard aqui nesse automake, né? E vou passar o quê? Um batom aqui com vocês. Tava com a minha tiara, uma solta no meu cabelo. Eu vou passar esse lápis aqui da MAC. Que é o Soar. Que é o Soar. Pra contornar aqui o meu lábio. Vou vir com o BT Gloss Brigitte. Vou passar assim, tipo, no contorno do lápis. E aí eu venho com um dos gloss que eu mais amo. Que é o da Miss Lari. O Bocão Pro. E aplico aqui no meio, ó. Na verdade, em tudo. Aí, ó. Essa era a maquiagem. Vocês acharam que eu estava pra brincadeira? Não. Eu vim introduzindo as maquiagens aos pouquinhos aí pra vocês. E resolvi fazer hoje uma técnica mais avançada, assim, de olho, né? Que é um degradê, assim, sem marcação. Com um delineado infinito. Que vocês me pediram muito. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa técnica. Dessa videoaula aqui pra vocês. Que é uma videoaula, né? Babado. Compartilha aí no seu Instagram essa aula, se você gostou. Compartilha no WhatsApp. Curta esse video. Se você não curtiu agora, amiga, no final, curta aí. Deixa seu like. Deixa seu comentário também. A gente tá na reta final aí das aulas, das gravações de aulas. A gente tá na aula número 9. Vai até a aula número 15. Então, a gente tem algumas técnicas ainda de olhos mais pró. Como eu fiz três olhos mais fáceis, mais simples, assim, pra quem tá começando. E aí, agora a gente vai avançar. Tem mais duas técnicas. Vocês me pediram muito o esfumado em C. Então, comenta aqui embaixo se é essa a próxima técnica que vocês querem. E também, qual a próxima técnica que vocês querem. Porque as últimas aulas, a gente já tem definido e ababado, gritaria e confusão. Então, é isso. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E agora, então, vou fazer uns carões pra vocês. E não esquece, se você fizer essa maquiagem, reproduzir, me marca lá no Instagram pra me ver. Beleza? Belezinha. Era isso, gente. Mega beijo. E até as próximas aulas, toda sexta-feira, às 19h, aqui no YouTube com vocês. Um beijo, beijo, beijo. Fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri